Tchau que tal, amigos, vamos lá, é... Tá normal, tá na fase normal, eu não coloquei no Fast, tem difícil. É, no Fast tava ruxando. Não, pô. É, mas nada que ele não vai fazer, tendo... Não, faz tempo que a gente não era vizinho, né, meu mano? Agora a gente é vizinho novamente. Tá do meu lado, né, Yelmy, bom? E aí, meu mano? É, fique tranquilo, viu? Ah... Estou sentindo uma desavença entre os brothers. Não, aqui, aqui, é essa a... Deixa lá! Deixa lá, deixa aqui, lá. Trave pra cá, não, trave pra cá, não. Eita, olha o quadrado que fez aqui. Não, não vou olhar, não. Não tá olhando. Não vou olhar, não, me pega um pouco. O quadrado que fez aqui, só olha o negócio desse aí, nunca mais suba a torre aqui. Ó, a música desse jogo é muito boa, cara, juro. Pera aí, João, nunca mais é muito tempo, velho. É, velho. Não, mas é tempo de partida só. Não é tempo? É, nunca mais? Aí, aqui, eu tô pensando... É, é o paradoxo do vídeo. Nunca mais é tempo ou não é tempo? Ou, inclusive, faz tempo que a gente não tem um paradoxo, né? Eu culpo o João. Gente, seguinte, seguinte, vou falar a real aqui. Eu ganhava a bolsa paradoxo, pra fazer pesquisa de paradoxo pros vídeos. João parou de pagar a bolsa paradoxo. Botou a bolsa. Eu não trabalho de graça, então, acabou. É, foi culpa do governo. Se você quer a volta... Mano. Ui, quase que eu caio. Cara, se você quer a volta dos paradoxos... Cara, Léo foi best friend forever, viu? Eu queria atrapalhar, pô. Aí você cobra o João nos comentários aí, pela volta do Bolsa Paradox. Ah, não, o Bolsa Paradox é o quê, meu irmão? É o Y-Rango? Ei, ei, não fala disso em vídeo. Ah, foi mal. Tô brincando. Ó, eu vi o tem treino, tá vendo? Tá saindo. Ai... Mano, o que que é isso? E aí, e aí? E aí, o quê, pô? Vai ter... Um quadrado, ó. Cortaram a bolsa da torre. Só pode. Caramba. Cara, não temos muita opção, né? Temos. Tem uma coisa que temos, é opção. E aí, brother? É, alguém sabia. Isso aí, né, velho? Eita, mano, não viu a solução pra torre. Ih, já já foi, né, velho? Já foi, eu vi, velho. Mano. Vai todo mundo empatar aqui. Vai não. Vai não? O Cleo vai fazer a boa pra gente. Agora, mano, vai cair. Vai zerar, vai zerar. Vai levar, mano, zerando. Eu acho que não vai todo mundo empatar, não. Não vamos empatar, não, galera. Gostaria de dizer que o começo ali foi de minha autoria. Não, mas eu não sabia. Eu só queria saber se você sabia. Parece muito que é Miguel, mas eu tava, tipo, me garantindo. Pô, será que ele sabe? Se ele souber, ele ganha. Eu tinha esse conhecimento, Diagem. Eu tinha esse conhecimento. Uma moto? Sim. É, óbvio, você tem que ficar como um Hyundai. É uma ronda. É uma ronda. Ah, foi mal, mano. Perdão aí, viu? Esse não é seu lugar de fala. É. O pronome dele é moto e cicleta. É moto e cicleta. Nossa, que piada horrível. Desculpa, pessoal. Essa foi. Essa foi, velho. Não vou botar a mão no meu ombro. Essa foi, velho. Cara, eu não queria te decepcionar. Eu sou teu amigo, mas eu tenho que falar. Eu vou fazer um movimento aqui, ó. Justamente você é seu amigo, que eu tenho que falar isso. Gostaram? Boa, Alvinho. Gostaram? Ó, ó. Nossa. Mano, eu vou fazer... O meu objetivo é fazer uma ponte e chegar até no Leo ali, ó. Nossa. Rapaz, até no Leo chegar antes. Eu consigo, Leo? Ó, Leo, 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 Leo. Chegando. Leo, observe se eu chego, ó. Vou observar. Gostou? Meu Deus! Gostou? Tá bem. Eu tô chegando, Leo. Agora eu já um pintinho ali, ó. Tu me segura, tá, Leo? Porque eu tô chegando. É que ela é um tijolo, ó, meu. Fuguei um tijolo, então. Ganhei. Mas tu viu que eu usei ele pra um lado que, né? Fui fazer uma ponte pro Leo, é. Entendi, entendi. E cumprimentar aí. Deu bom? É assim que se usa um tijolo, tá ligado, João? Tu usa ele aí, né, de conteúdo. Entendi, entendi. Não igual esse aí que tu usou agora. Foi ruim? Foi tóxico. Mas por quê? Ficou tão bonitinho ali. Não tinha que botar a pés e falou, vou botar pra você, amigo. Cara, eu preciso dizer. Toda vez que eu faço uma jogada ruim aqui, eu só lembro do comentário. Nossa, mas a Amanda nem quer, né? Cara, quem que comentou isso é um monstro, tá? Só queria falar isso. Ninguém tem quarto e fala isso. Brincadeira, brincadeira. Opa. Ui, ui, ui. Aí, eu nem quero. Cara, falar mal de mim é muito fácil. Quero ver pagar meu bolsa Y-Rango. Quero ver pagar o bolsa Paradox. É, exatamente. Como é que foi isso aí? Tu gostou? Eu gostei. Deixa o like, tá ligado? Quem gostou tem que deixar o like, pô. Galera, eu tô só existindo aqui. Mas ninguém tá falando. Meu mano... Existe mais ganho, né? Nunca achei que teve coração daqui. Eita, balangou tudo, caiu. É... Ganhei. Ganhei. É, você ia ganhar desse jeito ou do outro. Obrigado. Porque o que minha torre fez ali... Olha a minha. O meu pilarzão com vinhas ali, muito bem colocado. Empatada, mano, a gente, né? A gente tamo. É quem diria, né, mano? Hum... Esse aí recebeu o Bolsa Torre. Ai, ai, ai. Voltou, né, o Bolsa Torre. Vai, aqui dá pra fazer como? Ah, que vocês... Eu penso de uma forma, vocês pensam de uma forma totalmente diferente. Acho legal isso aqui, tá? De maneira que pensando... Depende do dia. É, depende do dia. Porque você vai copiar a minha torre? Não, não, não! Por favor, para! Meuuu! Ainda bem que hoje eu escolhi pensar diferente. Porra, Léo. Demorei pra descer a peça. Demorei pra descer a peça. Vou ter que pensar agora. Cara, tipo assim, eu gostei da minha torre, tá ligado? Eu só queria falar isso. Eu tenho orgulho... A minha tá legal. Essa torre que eu fiz aqui, velho. Ah, se você gosta de fazer torre baixa, aí, sem graça. Torre baixa, é, meu, mano. Nossa, eu perdi muito agora. Que tristeza! Tô torcendo pela... Pelo pior, por vocês. Como assim? Não, não. Vocês vão ter tudo de bom, pessoal. Mas não hoje. Beleza. Pai do céu. Eu gosto da forma como você se importa com a gente, apoia e tal. Que a torre do avião se abre no meio ali, ó. É, assim que a torre abre no meio ali, né? Eita, mano, acabou com a torre dela. Era um risco, entendeu? Não era, não. Eu já sabia que ia dar errado. Isso aí quando você pode dar certo. Aquilo ali não tinha nem como. É? Não é? Mas... Morto fala? Fala, fala. Ih, rapaz! Ih, foi mal. Ih, ele... Ih, aqui troquei até o tempo do vídeo, tá ligado? Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu queria... Opa! Pua, esse aqui eu fui bem, velho. Bota angesso ali, ó, viu? Não, assim, pra mim, tô botando a ponta. Engessei, engessei, engessei. Aqui, ó. Pô, tá engessado. É, foi uma dessas que meteu e caiu. Ah, eu fiz um coração, cara! Nossa senhora! Quase um coração. Por favor, não faça mais nenhum. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Desculpa. Não pode fazer coração, João. Não, não pode fazer coração, olha pra lá, olha pra lá. Inimigo do amor. Olha pra lá. Do amor? Eu sou o último romântico. Não, João, nessa aí, meu amigo, nessa aí a gente vai ter que disputar. Não, disputa aí. Nossa, o que isso foi aí, eu vi. Tá fazendo aí, ó. Ah! A Turi parece mais um coração do que o da Amanda. Ô, vocês gostaram da minha? Eu não sei nem contar quantas peças tem na minha, velho. Eu sei. Eu sei que eu tô muito orgulhoso dela. Empatei com ela. Tá ligado? Nossa. Eu fiquei muito orgulhoso dessa aqui, velho. Ficou bonita. Obrigado. Parabéns, pessoal. Ô, tamo junto. Tô assento cada um de vocês aí, nesse ano, um sucesso. Imagino que deve tá. Vocês vão receber tudo de melhor, mas hoje não. Tôs por isso. Eu vou ter que fazer o ruxas, né? Mas o pior, né, João, é que quando eu ruxo, a minha torre vai embora. Porque chega um momento que eu falo, acho que dá pra ir ao win aqui, entendeu? Dá pra botar tudo de uma vez e nada vai dar errado. Aí dá tudo errado. Ah, a vida é cheia de contratempos, né, João? É mais sobre como você lida com eles, tá ligado? É mais quando você lida com uma rampa. Não, não, não. A vida é cheia de rampas. Rampas não, não fiz não. Rampas são opcionais, Léo. Não, no meu caso. Eu, por exemplo, escolhi não ter nenhuma nessa minha torre de hoje aqui. É, Léo não tem muita escolha não. Muito bem. É, não, eu escolhi também, tive não rampa na minha parte de tempo. Tive um agora. Parabéns, Léo. Olha isso, ó. Ui! Pô, Léo. Nossa. Resolvi. É, tem que se manter fiel às suas origens, né? Lidei não, lidei por contratempo aqui, como diria o meu maravilhinho. Lidou. Não sei se da melhor parte. Não, foi bom. Eu diria que João não. Não soube lidar, Léo. Ah, não. Soube sim. Ou soube, né? Ô! Eu não soube lidar. Ô, não, eu vou precisar daquela tua aula sobre rampas agora, meu mano. Nossa. Não! É no segundo PDF? Tá, calma aí, galera. Olha só, eu vou criar o conteúdo pro TikTok ali. Beleza. E aí vocês esperem até eu voltar, tá bom? Criei, 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 criei. Criei, criei, criei o conteúdo. Criei a parte dele. Olha o cimento dele. Ei, ei, brincadeira. Ah, não, 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 João. João, quer conversar, João? Não, eu tô conversando. Ah, meu cimento não for rolando. É óbvio que ele não quer conversar. Não, conversando aqui, pô, pode falar aí. Pode falar aí? Não, nessa má vontade eu não quero, não. Ah, que bom, então. Economizo. Economizo o quê? Eu posso sair da bateria. Tá no modo de economia. Meu amigo, aqui não passa nem em 3G. Ei, 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 essa torre tua não para em pé. Ah, bom, só pensei. Meu Deus, eu tava virando a peça. Eu tava... Segura ela aí. Não! Sendo em filme. Bom, voltamos aqui, né? Voltamos. A prece é muito inimiga, velho. Aqui eu ajudei, Léo. Vai, Léo. Meu Deus, não é possível. Não! Não! Não é possível. A torre, a torre no ar não vai, olha aquilo. Cara, ficou lindo, ficou lindo. Nossa, eu derrubei 30 vezes, eu fui ter economizado. Nossa, terceiro, nossa. Pera, não, pera aí, João... Não, João não tava. João não tava. Tava. Eu tava mais pra cima, minha peça tava inclinada, cara. Não, é porque antes de... Quando o Léo acabou, minha torre caiu, aí... Entendeu? Não, entendi não. Explica, por favor. É, quando o Léo terminou a torre dele, minha torre tava alto. Aí, quando começou a ir blu blu blu, minha torre caiu mais, entendeu? Entendi. Entendi. Blu 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 blu. Ah, eu fiz besteira. Vou explicar aqui, ó. Como é que eu encaixo aqui agora? Blu blu blu. Toma essa moto. Desculpa, eu tenho aqui, tipo assim... Às vezes eu tenho motos, tá ligado? É, tá ligado. Eu não falei do seu pronome lá, né? É. Às vezes eu tenho motos, meu mano. E é isso, tá ligado? É muito forte das pessoas terem motos, tá ligado? Porque é uma coisa aqui que mantém a integridade, né? Não sei. Nossa, mas aí foi longe, viu? Aqui dá, bota aqui. Vamo lá, vamo lá, família. Vem vindo com você, tentando de novo. Riscos e riscos. Que mentira, ele nem grudou, cara. Vou tomar água. E aí? E aí? Ele falou que foi tomar água. Ui, 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 ui. Poxa vida, viu? Novamente me vem a mente. Ela nem tentou. Não, 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 não. Ninguém falou isso. Ah, eu dei TT. Ninguém falou isso, Amanda. Você não tem inimigos. Um dia eu vou me esforçar e vou fazer valer a pena. Ah, Amanda, você não tem inimigos. Eu juro, eu vi. Como é que a gente tá? Só o Juquinha321 que comentou no vídeo. Como é que a gente tá, pessoal? Ele tem inimigos. Eu, eu sou o inimigo dele. Tais bem aí, Juquinha? Tô bem, tô bem. Foi tomar água e não era sobrevivência? Achei meio estranho também da sua parte, João. Acontece, meu irmão. Acontece. Alvin tá fazendo coração. Nossa, Alvin. Um coracal, gente. É um coracal. Eu fiz o pulmão esquerdo. Isso ninguém julga, né? Isso ninguém fala, né? Mas tão aí sim com blocos. Tô competitivo, tô competitivo. Ei! Que, que... Alvin ganhou isso aqui. Cheguei mesmo, Alvininho. Cheguei. Eita, Léo, né? O dia que o Léo ganhou. Trinta horas até o Léo ganhar. Não, 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 não. Brincadeira, filho. Quer dormir cedo. Quer dormir hoje. Que isso? Vai, Léo. Prove o contrário. Não, tô de boa. Vou provar ninguém não. A gente se garante. Preciso provar ninguém não. Eu sei que eu sou ruim. Não, que isso. A vitória vai vir no dia que vocês menos esperam. Caraca. Eita. Léo virou um pastor agora do nada. A vitória, irmão. A vitória virá, irmão. A todos que acreditam na igreja do Leonardo. Que isso? Alô, alô, alô. Ele tá começando um culto. Não. Era eu que ia começar um culto, Léo. Meu Deus. Eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Olha, Léo nada absorva. Toma pra vocês aí que gostam de Torre Grande. Opa, aqui beleza, aqui beleza. Eita, o Alvinho foi muito beleza, velho. Não foi pouco beleza, não. Foi muito beleza. De acabar de usar a minha vinha. Tô meio triste. Mas faz parte, né? Nossa, que frio. Nossa. Ah, não, ela caiu quando a vida... Alvinho ganha sair que minha torre tá pra abrir aqui, mano. Eu gosto do Léo que ele aceita o destino dele, assim, quando... Tá ligado? Quando bate na porta, ele tá pronto pra aceitar. O Naruto não falarei isso. O que? Claro, cara. O Naruto não fala português. Tô certo. O Naruto não fala português, sim. Quando eu achei a criança, ele falava português. Ah... Falta um negócio, hein. O Léo não foi ele já? Já não, então. Tá tudo bem, então. Tá tudo bem, então. Eita, amando montando o tobogã ali. Artificial. Não foi não. Peraí, 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 peraí. Já vai, já vai, já vai, já vai. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Respira. Calmei. Nossa. E raio viu. E... Ele tem um raio ainda. Talvez desse. Calma, senão o Davizinho vai comentar Rapaz, né Pega essa, Léo Pega essa estrela aí Não, não, não Galera, vamos lá novamente aí Vai vir uma vinha, vai vir uma vinha Para a volta do bolsa Fala aí, fala aí que tem a vinha Aqui eu tô curioso Como é que todo mundo vai fazer? Eita A minha determinação Vai cair quem fizer essa vinha aí Eu apertei errado Vai o que? Vai cair Eu apertei errado Nossa, o ovinho encaixou ali Bonito, né Vamos lá Eu só preciso colocar mais que junto Na moral, o ovinho merece aqui, viu Merece Aqui foi, aqui foi O E o último eu fico Opa Acho que eu Aqui eu encerro os trabalhos E o último eu fico Muito obrigado aí Muito obrigado a todos Eu gostaria de dedicar essa vinha aqui ao João Que nunca acreditou nela Nunca acreditou nela Agora a minha ficou meio Tá ligado? É, a sua ficou meio na de água ali Meu mano Fiz medo de perder aqui hoje Tá aí um vídeo que não vai ser postado nunca Mas tá comigo, Jovitinho Aqui eu não paguei o bismo de uma vez Aqui, aqui, aqui Se diverte Rizadinha, risadinha, risadinha Rizadinha, risadinha e raio Não dá legal, né Mas galera, se você gostou Me gostou, deixa o seu like aí embaixo Até mais Fui